Concretizando ainda mais nos arruamentos, e isto digo especialmente respeito a vocês que fizeram o favor de veicular a nossa posição em sessão de câmara, os arruamentos da zona têm, incompreensivelmente, uma gestão retina que não dá para perceber. Há faixas fechadas, há cruzamentos fechados e há cruzamentos perigosos. Foram apresentadas algumas propostas em sessão de câmara, que foram retiradas por terem sido consideradas ou dignas, que é fantástica, é uma expressão fantástica. Ou então, por achar que os moradores da alta estavam sempre religiados em relação a outros moradores que não tinham, para essa expressão, representantes na câmara. Estou a ouvir a vossa opinião? Foram apresentadas em sessão de câmara e foram, de facto, consideradas pouco dignas. Foram consideradas pouco dignas porque tinham pequena escala. E só comento isto porque a outra parte do pouco digno não vou comentar. Parece-nos a nós que é muito digno apresentar propostas concretas para a resolução dos sítios. Percebemos que faça alguma confusão a sessão de câmara a aprovar propostas muito concretas e de pequena escala, mas nós apresentamos propostas a todas as escalas. Portanto, se podemos apresentar uma proposta para a resolução de um cruzamento, como podemos apresentar uma proposta para a rede total de mobilidade da cidade. Portanto, achamos exatamente como uma forma de filosofia e de intervenção que as diversas escalas de intervenção são o que dão força a este tipo de propostas. Nós, muitas vezes, falamos numa lógica que reclamamos para a cidade de Lisboa, que é uma lógica da compultura urbana, que é nós podemos fazer pequenas intervenções que resolvam os problemas. E, portanto, parece-nos lógico apresentar este tipo de propostas. Como podemos apresentar de outra escala. E achamos que diferentes problemas têm soluções diferentes e a diferentes escalas. E, portanto, nós vamos continuar a apresentar estas propostas, mesmo que as considerem pouco dignas, porque achamos que devemos trabalhar em todas as escalas de intervenção.